Música Olá! Eu sou a Chapulha Vermelha Sou uma menina feliz porque moro nessa floresta linda Tenho muitas amigas de todas as cores para brincar Tá certo que, de vez em quando, aparecem dois lobos muito atrapalhados para atrapalhar para brincadeira Eu tenho a mãe mais maravilhosa da floresta Além de fazer doces deliciosos, sempre me ensina coisas fantásticas E a vovó? Ela mora do outro lado da floresta Tenho um colinho aconchegante E me conta histórias incríveis Por falar em vovó, estou com tanta saudade dela Olá! Eu sou Carmen Martins E a história que eu vou contar agora ajuda as crianças a entenderem A situação de pandemia que estamos vivendo Onde o isolamento social representa amor E a informação pode salvar vidas Vamos assistir? Chapéuzinho Vermelho entra em casa animada e fala para sua mãe Mamãe, já posso me arrumar para ir levar os doces para a vovózinha? Infelizmente não, minha filha Não podemos visitar a vovó neste momento Por que não? Estou com saudades dela Você não ouviu na TV sobre a Covid-19 ou o novo coronavírus? Não! O que é isso, mamãe? Procure aí na internet Achei aqui no Google É uma doença infecciosa causada por um novo vírus Que nunca havia sido notificado em humanos Ah! E o que a vovó tem com isso? A vovó tem mais de 60 anos e faz parte do grupo de risco Como assim grupo de risco? Pessoas com mais possibilidades de contrair a doença E desenvolver os sintomas de uma maneira mais agressiva Algumas pessoas, como a vovó, são mais vulneráveis, sensíveis Eu quero dizer que elas podem ter a doença com sintomas mais fortes E até chegar a morrer Não, não! Isso não! Mas como sabemos quais são as pessoas mais sensíveis e vulneráveis, sei lá o que? São os idosos, os diabéticos, os hipertensos Você falou um montão de coisas difíceis Vou ter que pesquisar E o que as pessoas sentem quando pegam essa coisavírus? Os sintomas são parecidos com o da gripe ou resfriado E podem evoluir para uma pneumonia Ah! Crianças então não pegam esse coisavírus aí? Eu não estou sentindo nada disso Não sou do tal grupo de risco Sim! Elas podem pegar Algumas crianças e jovens até desenvolvem de maneira também agressiva Ou podem transmitir para as pessoas mais vulneráveis Agora eu entendi Por isso que eu não posso ir na casa da vovó Vou já contar para as outras chapeuzinhas Cada uma tem que proteger sua vovózinha Não! Os médicos estão orientando que cada um deve ficar em sua casa Porque uma pessoa pode passar para as outras que ela tiver contato Fizer até uma campanha nas redes sociais para não ter aglomeração Então, o piquenique com as meninas não vai poder acontecer? Que jatisse! Será que com o lobo eu posso falar? Ele não é humano Até dele já me deu saudades Isso também não é aconselhável, minha filha As pesquisas mostram que animais podem não desenvolver a doença Mas podem transmitir para as pessoas É por isso que o piquenique não pode acontecer agora Teremos que deixar para depois que tudo isso passar E vai passar? Quando? Como fazemos para passar? Eu não quero ficar doente Nem quero você doente ou vovó Quantas perguntas! Vai passar sim! Só precisamos fazer a nossa parte Ficarmos em casa Lavarmos as mãos com água e sabão Ou higienizarmos com álcool em gel Outra coisa importante É cuidarmos ao tossir ou espirrar Quando tivermos vontade Temos que proteger com um dos braços Ah! Também devemos evitar colocar as mãos no rosto Só isso? Isso é moleza para pessoas felizes e guerreiras como eu Mas será que por telefone eu posso falar com a vovó e com as minhas amigas? Quero convidá-las para participar da campanha Hashtag Fique em Casa Claro! Mas não deixe de higienizar também o seu telefone Essa foi mais uma história do grupo Ler por Ler Carmen Martins E aí, você gostou da história da Chapeuzinho Vermelho Conversando com a sua mãe sobre o novo coronavírus? Se você gostou, entra lá na página do Ler por Ler de Carmen Martins No Instagram, no Facebook, no Youtube E compartilha com todas as crianças que você conhecer Porque informação pode salvar vidas E por falar em informação Essa história que vocês acabaram de ouvir Ela foi escrita em abril No início da pandemia Onde os estudos ainda eram muito iniciais E agora, mais de 100 dias depois Os estudos continuaram avançando Algumas informações foram confirmadas Outras foram descartadas Mas nós ficamos ainda com a informação De que o distanciamento social Representa amor E a informação Continua salvando vidas Se precisar sair Use máscara Tchauzinho pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto